Muito bem, cheguei aqui ao lado do Luizinho, vice-prefeito de Oswaldo Cruz. Olha só que privilégio, que honra recebê-lo aqui na Nova Água de Cheiro. Mais uma grande empresa, um nome forte para a cidade, né Luizinho? Não tenho dúvida, eu vejo no semblante da proprietária de vocês, é uma alegria. Quando que se abre algum empreendimento, a gente fica feliz por isso, por acreditar na nossa cidade. Ainda mais uma loja toda arquitetada, linda, num ponto central da cidade. A gente só tem que ficar feliz e desejar sorte, né, para as proprietárias aqui, que sejam felizes aí. Está chegando o final do ano, aquele presentinho, é uma loja maravilhosa. Primeira vez que eu venho ao Oswaldo Cruz, eu me encantei. E logo ao entrar na cidade, como eu disse para o Celso, tem grandes empresas aqui, agora com a vinda da Água de Cheiro. Melhor ainda. E vem cá, 30 mil habitantes? É, uma cidade de 30, 32 mil habitantes. É uma cidade industrializada, tem bastante indústrias, né. E a Água de Cheiro veio a somar com essas indústrias. Na inauguração da Água de Cheiro, olha quem eu encontro aqui. A arquiteta oficial da Água de Cheiro, Juliana Sabatini, que já fez outras lojas Água de Cheiro. Além de Marília, né, Ju, tem Assis, Ourinhos e agora, né, Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Ai, que delícia, Ju. Seja bem-vindo ao programa, parabéns. A loja ficou maravilhosa, viu. Mais uma. Mais uma. Que a Cris tenha muito sucesso. A gente espera que vá aumentando. Vamos lá, vamos fazendo as lojas nas cidades. Estamos para compartilhar. E é muito bom estar com você aqui. O pessoal da cidade também está adorando. E para você também, seja bem-vinda, né, Oswaldo Cruz. Ju, e a loja ficou ampla. A loja ficou bem iluminada. Outro layout, observei que a Cris colocou o vermelho, a Cris e a Lari. Então, né, uma nova roupagem da Água de Cheiro. A Água de Cheiro mudou a cor. Agora ela é vermelha e não mais azul. E ela também é toda colorida. Você vai ver que os móveis, eles já estão todos já adesivados com as cores. Então, ela ficou muito mais alegre, alegre e no clima de primavera-verão, né? Exatamente. Nós estamos em pleno, depois de Romero Brito, nós estamos agora. Primavera-verão, muito linda. Parabéns. Mera do seu também, viu, dona Ju? Obrigada. Eu fico contente que todo mundo goste. Nós mudamos bastante o layout de Marília. Começa desde a vitrine, que você vê que está totalmente diferenciada, a iluminação. Mas a cada loja a gente vai mudando. Olha só, gente. Na inauguração da nova Água de Cheiro aqui em Oswaldo Cruz, Surreila, amiga da Cris, ela veio de Adamantina pra cá. E aí, gostou da loja? Muito bonita, bem sofisticada, aconchegante. Tem tudo pra dar certo, né? Porque a Cris também é uma pessoa maravilhosa. É verdade. E a Água de Cheiro é tudo de bom? Tudo de bom, preço bacana, pra você dar de presente, pra você usar. Uma marca muito boa hoje no mercado. Gente, agora eu vou conversar com uma pessoa muito querida, que me acompanhou, tá? Na viagem, pra vir aqui até Oswaldo Cruz. Ela é minha amiga e também parceira do programa, Andréia. Andréia do Foto Modelo. É amiga da Cris também. Somos todas amigas. É uma grande equipe, né, Andréia? E você não poderia deixar de vir nesse momento de felicidade pra Larissa, pra Cris. Tudo bem, Andréia? Tudo bom, Maíra. Maíra, eu não poderia realmente deixar de vir nessa cidade maravilhosa, onde a Cris abriu mais uma loja. Ela está realmente de parabéns. A loja muito bem montada, bonita, cheia de mercadoria. Mas é isso, Cris, eu quero deixar uma mensagem pra você. As provas vêm, as lutas também. Mas a vitória hoje é sua, Cris. Um beijão pra você, tá? Um beijo. Ai, que lindo. E aí, Clarice, gostou da loja? Nossa, foi uma surpresa. Que eu nem esperava que estivesse tão bonito assim. Muito bom. Boa sorte, Cris. Tudo de bom. Com certeza vai ser um sucesso. Aqui na inauguração também, moradora de Oswaldo Cruz, Regina. Veio prestigiar a inauguração da Água de Cheiro. E aí, Regina, você como Oswaldo Cruzense. Boa. Há muito tempo. O que você tem a dizer da inauguração dessa loja? Eu fico feliz com a nova loja. Ficou maravilhosa, iluminação perfeita. Tudo de bom, produtos excelentes. Eu uso o produto da Água de Cheiro. Aqui na nossa cidade estava precisando de algo a mais. Desejo tudo de bom que isso vai pra frente. Que tenha muito progresso. Que a Cris seja muito feliz aqui na minha cidade. E aí, Cris, parabéns. Muito sucesso, felicidade. Tudo de bom aí, tá? Com essa nova loja. Pessoal, vou começar então o sorteio. A gente vai depois pra mais um intervalinho. Porque tem muitas atrações, tá? Só um pouquinho de sorteio. Tem muitos presentes, hein? Vou começar com o desconto da Santa Mania. A loja da Tei. Lá no Confiança. Acessórios lindíssimos, viu, gente? Vale a pena vocês passarem lá. E é desconto. Vai pra Juliana Gomes, do Fragata 8997. Ju, parabéns. Você ganhou 20% do desconto da Santa Mania. Tem agora Mamoça. Moda feminina lá na Rua das Turquesas. Quem vai ganhar é a Lázara Arantes Pedroso, do Cascata 6804. Lázara, parabéns. Ganhou aí Mamoça. Tem agora Carlota Joaquina. Nova Carlota Joaquina. Que está de volta na Rua das Turmalinas. 180. Telefone 33064434. Vai pra Maria Júlia Galdêncio, do Iara, 6239. Mas, Ju, beijo pra você. Ganhou aqui Carlota Joaquina. E agora tem um vale-brinde da Coelho e Companhia. Moda Infanto Juvenil, na Rua São Luís, da Albete. E vai pra Hilda Messer, do Centro, 3746. Lindo, um beijo pra você. Você vai pro Cauã, né, vó? O neném da família. Ó, mais um intervalinho. Você vai ligando, você vai mandando e-mails, né, Glauber? Como que estão as participações aí? O pessoal tá participando? Glauber? Pessoal tá participando, tá mandando e-mail aqui no programa. Olha, quem tá na sintonia no Facebook, viu, Maíra? Quem tá no Facebook, deixa eu abrir aqui pra você. Ana Matarucco diz que está assistindo o programa. Adora, tá mandando beijos. Ela é uma graça. Viviane da Silva também está assistindo o programa. Maçã da Aparecida, Vanessa, Aline, Roseli Lopes. Muitas pessoas estão no seu Facebook, viu, Maíra? Aqui é digitando que estão assistindo o programa. Inclusive também o Piru, viu? Tá dizendo que você tá maravilhosa. Vou falar o quê pra esse Piru? O Lucas Malupe também tá por aqui esse final de semana. Lucão, beijo pra você. Ele tá residindo em São Paulo atualmente. Mas é isso aí, já trabalhou na TV. É isso, né, Glauber? Daqui a pouco a gente volta com mais atrações. É isso aí. E lembrando que você continue participando aqui da brincadeira da Água de Cheiro. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Tchau, tchau.